Clube Inglês prepara caminhão de dinheiro para tirar volante do Flamengo. Caso isso aconteça, pode ser a maior venda da história. Time da Inglaterra de olho no atacante Pedro. Flamengo e Mercado Livre conversam para renovar o contrato por mais dois anos. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, que ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 Nossas Redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Hoje o cenário está diferente, hein? Diretamente da Praia do Remanso, em Ri das Ostras, esse paraíso aqui na região dos lagos. Hoje vou dar um tibum para recarregar as energias e me preparar para o jogo da seleção. Amanhã tem Brasil e Sérvia, 4 da tarde, é a Copa do Mundo rolando. Tem também a seleção Uruguai, hein? Vamos ver aí a Rascaeta e Guilhermo Varela. Bom, mas vamos às informações do Flamengo. Antes eu quero lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma empresa global, bookmaker, que tem cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários clubes ao redor do mundo. E eu vou te deixar na boa, hein? O primeiro depósito que você fizer na 1xBet, utilizando o nosso cupom RAFLA, você ganha 100%. Se você depositar 50, você ganha 100 reais. Se depositar 100, ganha 200. Se depositar 200, ganha 400. É dobrado o primeiro depósito, utilizando o nosso cupom. Já tivemos aí o empate entre Marrocos e Croácia. A bola está rolando para a Alemanha e Japão. Ainda tem Espanha e Costa Rica, Bélgica e Canadá. Tudo isso hoje na Copa do Mundo. Bom, vamos trazer aqui as principais informações do Flamengo, porque segundo informações do Fabrício Romano, um dos maiores jornalistas do mundo, o Leeds United já teria feito uma sondagem antes ao Flamengo pelo atacante Pedro. E estaria interessado na contratação do jogador para a janela do ano que vem, ou seja, para o início do ano. Quando foi sondado, ainda segundo o Fabrício, o Mengão preferiu esperar o fim da Libertadores. Essa questão aí do interesse do Leeds é real. O clube inglês quer a contratação do Pedro. O jogador que está na Copa do Mundo e pode fazer os seus gols com a camisa da seleção brasileira, pode ainda se valorizar mais. Eu não acredito que o Flamengo perca o Pedro para o Leeds. O Leeds fez aí um investimento em 2022 de 104 milhões de euros para contratar 16 jogadores. Eles contrataram lá mais do que um time. E cada jogador custou, em média, 6 milhões e meio de euros. Se você pegar 16 jogadores custando cada um 6 milhões e meio de euros, no final vai dar aí aproximadamente 104 milhões de euros. Foi o que o Leeds gastou nesta temporada. Então eu acho muito difícil eles conseguirem contratar o Pedro por um valor próximo a isso. Eles vão ter que gastar 10 vezes mais o que eles gastaram na contratação de cada atleta. Ou seja, pelo menos aí uns 60 milhões de euros para cima. Ainda mais o Pedro, super valorizado, com a camisa da seleção brasileira. É o 9 do Brasil no Catar. E você, acha que o Pedro vai sair do Flamengo depois da Copa? Comenta aqui embaixo que eu quero a sua opinião. É muito importante para a gente. Bom, o Flamengo está atento ao mercado para trazer reforços, mas é alvo de vários gigantes da Europa. A informação que chega do portal britânico Empire of the Cop é que o Liverpool da Inglaterra estaria disposto a desembolsar um caminhão de dinheiro. 32 milhões de euros, cerca de 175 milhões na cotação atual para contratar o volante João Gomes. O interesse do Liverpool é antigo no volante. Não só o Liverpool, vários clubes da Europa com interesse aí na contratação do nosso Pitbull. Mas esse interesse do Liverpool aí, segundo esse portal britânico, o Empire of the Cop, 32 milhões de euros daria 175 milhões de reais. Ainda não chegou essa proposta, tá, gente? Conversei com pessoas do Flamengo que negaram essa informação. Mas se realmente chegar, se o Liverpool chegar pesado com esse caminhão de dinheiro abrindo os cofres, 32 milhões de euros, 175 milhões de reais, o Flamengo dificilmente consegue segurar o João Gomes. E feito a venda, será aí a maior venda da história. Mas deixa aí nos comentários, nessa nossa segunda enquete, se você venderia o João Gomes por esses valores. 175 milhões de reais. Deixa aí porque a sua opinião é muito importante. E uma última informação aqui, gente, é que até do jornalista Vene Casagrande, do SBT, o departamento de futebol do Flamengo age nos bastidores para reforçar o time para a próxima temporada. Mas age também fora de campo, com os patrocinadores. Ontem a gente informou que o clube perdeu um patrocínio para 2023 e a Havan, aliás, todos os clubes que são patrocinados por essa empresa ficarão sem o patrocínio para 2023. A Havan lançou uma nota oficial ontem dizendo que não vai patrocinar nenhum clube de futebol no ano que vem. Porém, já há um acordo entre Flamengo e Mercado Livre para uma renovação de contrato para mais dois anos. Ou seja, em 18 meses... Olha que informação importante. Em 18 meses de parceria, o Flamengo recebeu 30 milhões de reais. Além disso, o contrato prevê um veto a empresas concorrentes como patrocinadores do clube, como Amazon, Lojas Americanas e Magalu. Flamengo fechando essa renovação com o Mercado Livre não vai mais poder anunciar nem Amazon, nem Magalu, Magazine Luiza e nem lojas americanas que são rivais do Mercado Livre. E na ocasião que o Rubro Negro acertou com o Mercado Livre a Amazon negociava também um contrato, mas era um contrato pontual. E aí o Mercado Livre saiu na frente e conseguiu essa parceria com o Mengão que será renovada por mais dois anos. Para a gente encerrar, como é bom lembrar. Hoje, completando três anos do Bida Libertadores em que Gabigol virou aquele jogo, dois gols em menos de cinco minutos em Lima, no Peru. Eu estava lá e foi assim o ápice. A maior emoção da minha vida com o Flamengo. Há três anos atrás, você lembra o que você estava fazendo? Onde você estava comemorando? O que você fez depois daquele título? O Bida Liberta 2019 diante do River Plate em Lima, no Peru? E hoje, completa 41 anos do primeiro título da Libertadores da América. Em 1981. Quem era vivo? Comenta aqui. Eu não era vivo. Eu sou de 85. Então, 81 estava sendo fabricado ainda. Eu estava sendo planejado. Mas eu vi os vídeos da época. O meu pai me contava muitas histórias daquele Flamengo, a geração de ouro de 1981. Então, há 41 anos, o Flamengo conquistava a América e também o mundo. Porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e conquistou também o Mundial naquela oportunidade com o Zico e companhia. E hoje, completando três anos também do Bida Liberta. Vamos com tudo. Saudações, Rubro Negra. Se você chegou até aqui, é muito importante você dar o seu like. Ajuda demais aí os nossos vídeos e também o nosso canal. Vou dar um tibum, mas antes, bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!